Quanto dá esse limite? Diz aqui na minha lista que dá 1 sobre 2. Vamos ver se dá 1 sobre 2? Pessoal, é uma construção, limites é uma construção de conhecimentos. Primeira coisa, você sabe quem causa o problema, aí você aprende isso, você tem isso na sua mente, aí a gente resolve usando o Brio Rufini, depois os limites escondendo a zero, depois aprende o conjugado e assim a gente vai evoluindo. Eu substituo isso em todo lugar que tem H, ficou raiz de 1 mais 0, menos 1 sobre 0. 1 mais 0 é 1, raiz de 1 é 1, 1 menos 1 sobre 0, 1 menos 1 dá 0, 0 sobre 0 está indeterminado. Bacana, indeterminado. Como que eu resolvo esse limite? Quem está causando problema para mim é H e o oposto do 0, certo? O oposto do 0 é o próprio H, aqui embaixo eu tenho H. Aqui embaixo eu tenho bonitinho para eu cortar com outro H, que não tem em cima, mas eu preciso fazer aparecer. Eu apaguei aqui sem querer, eu coloquei para vocês aqui que A mais B vezes A menos B é igual A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, daqui para cá elevou ao quadrado. Só que eu falei para você que é o seguinte, que quando é raiz, na verdade não é quando é raiz, vai. Se for uma raiz, quando eu elevo ao quadrado, some a raiz, certo? Então vamos lá. Eu tenho um limite, eu tenho uma raiz e um número. Vem comigo. Limite de H tendendo a zero, 1 mais H menos 1 sobre H. O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar pelo conjugado. Quem que é o conjugado? É a mesma raiz, é o mesmo número, só que muda o sinal. Está negativo, vai ficar positivo. E eu falei para você que se eu faço isso em cima, eu tenho que fazer embaixo. 1 mais H mais 1. Bacana, bacana, professor. E agora, professor? Agora eu olho para isso aqui, olho para isso. Olha só, é uma raiz com um número negativo. É uma raiz com um número positivo. Ó, ó, igual, igual, ó, igual, 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 igual. Só que um negativo, um positivo, um positivo e um negativo. O que aconteceu daqui para cá? Elevei ao quadrado. Então é isso que a gente vai fazer. Vai ficar limite de H tendendo a zero. Raiz de 1 mais H ao quadrado. Raiz de 1 mais H ao quadrado é igual a 1 mais H. Certo? O professor Helena falou para você, corta aqui, corta aqui. Tem um motivo, tá? Não é só corta, corta, tá? Mas tudo bem, é 1 mais H. Raiz, não, eleva ao quadrado, né? Isso. 1 ao quadrado é 1. Só que eu tenho um negativo e um positivo. Então vai ficar negativo. Olha só, ó, ó. Positivo e negativo no B. Quem ficou negativo? O B. Negativo e positivo no 1. Quem ficou negativo? O 1. Sobre H vezes 1 mais H vezes raiz de 1 mais H, mais 1. Professor, por que você não distribuiu aqui? H vezes raiz de 1 mais H, H vezes 1. Por que quem causa o problema para mim, pequeno gafanhoto? Quem causa o problema para mim é o H. Para que eu vou distribuir isso se ele está bonitinho aqui, pedindo, implorando, torcendo para aparecer um H em cima e eu cortar ele? É isso que ele está querendo. E olha como o H vai aparecer. Vem comigo, olha lá. 1 menos 1, cortei. Sobrou esse H. H sobre H, cortei. Bacana, professor. E aí ficou como? Aí vai ficar assim, ó. Limite de H tendendo a 0. 1 em cima, não é 0. De raiz de 1 mais H, mais 1. Observe, hein? 1 menos 1, posso cortar. É, aí some esse, ó. Sumiu esse, sumiu esse. H sobre H, posso cortar, porque está multiplicando. E vai dar 1. Agora eu substituo 0 em todo lugar que tem H. Vai dar 1 sobre raiz de 1 mais 0, mais 1. Isso dá quanto, professor? Isso dá 1 sobre 1 mais 0, 1. Raiz de 1, 1. Mais 1, 2. Acabou. Está resolvido o limite. Sensacional. Vamos ver se bateu a resposta. Exercício 35. Tá 1 sobre 2. Show. Show.